Daniel, o português Santista veio aqui no Rebouças hoje, né, fazer o jogo aí da Copa Guri contra o time do Iporanga. Jogaram muito bem, dominaram a partida, uma bela vitória por Itaú. Faz aí tua análise, como é que foi o jogo de hoje? Ah, o jogo foi bom, né, conseguimos com o que a gente anda bem no treino. E foi isso, né, a gente tomou uns gols ali de bobeira. É isso que tem pra fazer o jogo. Teve um momento importante ali no jogo, né, o goleiro foi expulso pela falta que fez aí no jogador adversário. Jogaram com a menos, o adversário conseguiu fazer um gol, mas mesmo com o jogador de linha no gol, vocês conseguiram sair com a vitória, né? Com certeza, a gente tomou ali aquele gol com um passe ruim assim, né, um passe fraco, mas só que entrei no gol assim e conseguimos sair com a vitória hoje. Agora pensando na sequência da competição, dá pra melhorar alguma coisa ou tá jogando bem, é só manter que dá pra buscar mais vitórias aí? Ah, melhorar, né, melhorar o passe, finalização, perdemos muito gol assim, acho que podia melhorar assim. E pra quem que vai essa vitória aí? Vai dedicar pra alguém, mandar um beijo, um abraço aí? Primeiramente a Deus, né, e minha família. Tá ótimo, olha, parabéns pra você, parabéns pro time toda portuguesa, e boa sorte na sequência da competição aí. Obrigada.